O Zé e R da Polícia Militar está aconselhado, nós estamos aconselhados, viu? E nós estamos fazendo esse trabalho social com as pessoas que estão precisando de ajuda, viu? E aí eu vi sua reportagem na Telezona, nós vimos a reportagem, aí resolvemos dar uma volta na rua para arrecadar algumas coisas para você, tá bom? Aí o grupo Zé e R está fazendo essa doação para a senhora aqui, com as cestas básicas, tá entendendo? A senhora com seus filhos, tá bom? Aí nós estamos na volta e retornando para o Naruto, só atrás da cara da sua irmã, que está na reportagem a cara da irmã, mas depois nós resolvemos vir aqui mesmo. Caçamos, caçamos até que encontramos, viu? Aí vamos fazer a entrega aqui agora, por favor, aqui. Vai recebendo aí. Ajuda ela aqui, meu filho, que ela está me entregando. E aqui nós estamos entregando aqui para a senhora, que é a dona Francisca, né? Para a dona Francisca aqui, o grupo Zé e R da Polícia Militar, entregando a cesta básica aqui, uma doação aqui, é de coração, viu, dona Francisca? Tá bom. Para a senhora com seus filhos, tá bom? Tá bom. A senhora aí, vai passar uns dias aí com seus filhos, viu? Aí, garocão, vice-coitão aí, para se sumir, vai aí. Toma, garocão, vai para a senhora, e acaba. Viu? Muito obrigada. Viu, dona Francisca? Obrigado. Viu, dona Francisca? Tá bom. Graças a Deus, viu? A gente veio aqui dar essa ajuda para a senhora, que a gente sabe como é que está a sua labuta aí, é grande, né? O momento que estamos passando é um momento muito difícil dessa pandemia, você está entendendo? Mas não se preocupe não, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E nós estamos aí, viemos aqui, do grupo dos RR, da Polícia Militar, né? Os aposentados da Polícia Militar, que a gente aposentou, a gente tem que correr atrás mesmo e ajudar as pessoas para a gente poder, né? A gente poder ter uma paz melhor na vida, né? Tá bom? Pois é, pois, muito obrigado, que a senhora fique com Deus, a senhora e seus filhos, sua família toda. Isso aqui é o Sargento Ximendi, eu sou o Sargento Amorim, não sei se você já ouviu falar, Sargento Amorim. Pois é, e estive doente um bocado de dia, mas agora já estou, graças a Deus, estou curado, graças a Deus, né? Estamos aqui, nessa labuta aqui de, quando for agora no final do ano, vamos fazer outra campanha de Natal, para arrecadar fundos, para as pessoas próprias, a senhora já está no hall da nossa mira, da gente vir deixar para a senhora novamente, agora no final do ano, tá bom? Tá jóia, meu filho? Pois, muito obrigado, que Deus lhe abençoe, abençoe sua família, abençoe o filho, abençoe sua casa, abençoe tudo, tá bom, meu amor? Tá bom. A gente não pode se abraçar não, mas vamos dar menos cotovelo aqui, tá bom, meu amor? Pois é, agora a gente gostaria de falar com a dona Francisca, né? Dona Francisca, a senhora já recebeu alguma ajuda, de algum lugar? Já recebi outra ajuda, justamente de policial também, o Manel, não sei o nome do outro, sei que eles vieram me ajudar também. Deu para melhorar, amenizar um pouco o sofrimento, né? A gente sabe que a situação hoje é tão complicada que a gente, a gente fica assistindo, às vezes, TV, esses grupos sociais, a gente, às vezes, se comove com a situação das pessoas, então a Sociedade Militar RR, nós da Sociedade Militar, um grupo formado em 2016, é justamente para isso. Voltado para o social. E as pessoas, a partir do momento que elas olham a senhora, com certeza vai aparecer mais pessoas para doar. Então, se a senhora quiser mandar um recado para os colegas, nós temos, a gente está de Imperatriz aqui nesse grupo, tá? Pode falar. São Paulo, Itapecerica da Serra, em todo lugar do Brasil, Goiânia, a gente tem, né? Então, as pessoas, às vezes, costumam ajudar e ir lá, né? Então, se a senhora quiser mandar um recado, mais uma vez, para essas pessoas, né? A gente vê a situação aqui da Dona Francisca, né? Pode mandar. Pois é, eu agradeço os que já estão me ajudando, mas se tiver alguém que possa me ajudar ainda, eu aceito a ajuda, porque no momento que eu estou, está difícil ainda para dizer assim, está bem. Quatro filhos a senhora tem, Dona Francisca? Eu tenho quatro. Quatro filhos. Com os cinco que eu estou esperando. Dona Francisca, a senhora se incomodaria da gente entrar lá dentro e... Ou não se incomodaria não, pode entrar. Pode. Pode. Então, vamos lá, não. De licença, não, por aqui. Pode ir, não. Olha pra mim, deixa um sofá. Olha aí. Olha aí, viu, pra ver como é que é, viu? Bom, gente, a gente está... Olhando aqui a situação da Dona Maria, né? Mostra aqui, né? Abre aí pra ela. Pra ela. Daí, senhores. Uma pessoa totalmente carente, né? Não, não precisa, não. Pois é. A casinha de... Dois cômodos. Dois cômodos. E a gente... Não, não precisa, não precisa. Então, a gente só está... Aí, sabe o que eu tenho é esse aqui? Com o senhor Manel Mideu e a cama. Ok, já foi. Nossa ramificação que já veio aqui, ajudou o pessoal da Ativa, né? Que a gente agradece. E é isso aí, gente. Tem coisa realmente que a gente se comove, né? Se Deus quiser, o que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Olha aí. Está certo, viu, Ximedes? Nós estamos aqui na casa da Dona Francisca, gente. Mostrando aqui. É uma causa humilde da Dona Francisca aqui. Pessoal humilde. Pessoal da Ativa também está se sensibilizando. Estão ajudando. Juntamente com o pessoal da Reserva. Que o Manel já doou esse sofá para a Dona Francisca. Ela não tinha. A cama. E eu quero pedir para os nossos amigos aí, nossos irmãos da Reserva. Se tiver algum óbvio que não esteja usando. Alguma geladeira já usada. Algum fogão. Que queira fazer a doação para a Dona Francisca aqui. É bem-vindo, viu? Porque a Dona Francisca aqui só tem mesmo a vida dela e as criancinhas dela. E a vida das crianças dela. Graças a Deus. Mas quem quiser vir ajudar, pode ajudar. Nós das RRs estamos aqui. E o Manel. O policial Manel. É meu amigo. Já ajudou ela com esse sofá aqui. Né? Graças a Deus. E vai dar tudo certo. Viu, Dona Francisca? Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Você pode ter a certeza que vai dar tudo certo. Viu? Não se preocupe não. Pode ficar tranquilo. Tá bom? É... Daquia da... Do... Como é o nome do bairro aqui? Bairro Carro Relho. Bairro Carro Relho para as redes sociais. Bom dia a todos.